O segredo é esvaziar a mente. A gente tem muito problema, né, gente? O dia a dia é puxado. Conta pra pagar, é chefe. Às vezes as coisas em casa não vão muito bem. Só que aqui, na sala de musculação, é onde você liberta os seus monstros. É onde você exorciza os seus fantasmas. E pra isso, meu amigo, tem que ter coragem. Mas isso é bom. É bom demais. Isso aqui é a melhor terapia dos teus problemas. Esvazia a mente. Mas quando você está na academia, meu amigo, você está literalmente beneficiando a si própria. É o momento que você está cuidando de você. É o momento que você está entregando pra você. É o momento que você está sendo egoísta. E de vez em quando, é preciso ser egoísta.